E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui, quem fala é o Willcraft e hoje estou aqui de volta com nossa série Minecraft Parkour nos blocos, eee! Então vou vir aqui, Mortalcraft Rodrigues, que foi o único que comentou, deixou o comentário aí, que estava atrás daquela negócio de madeira, que é tipo uma parede, Mortalcraft Rodrigues, eu acho, que é por ali. Deixa eu vir por aqui, mais rápido, aqui o negócio que ele falou, ele disse que estava aqui atrás, então vamos ver, tan tan, e acertou! Tá bem aqui Segui as TNTs Vamos lá aqui seguir Tem um tantão de TNT Tem um tantão de tocha Vamos tomar cuidado pra não cair ali Então vamos indo Pulo pra cá e já estamos chegando Já estamos terminando Chegamos Só que é pra seguir as TNTs Será que vai ter um parkour no alto? Não Vou ter que descer aqui Eu não tô levando dano aqui Mas é que eu tô com uma bota de ferro A botinha de ferro aqui Então vamos indo Já estamos chegando Então Só dando essas subidas nas curvas Chegamos aqui Então galera Eu não sei Como disponibilizar esse mapa Pra o download de vocês Se vocês souberem Me fala que eu gostaria muito De disponibilizar Pois foi eu que fiz Aqui tinha um check in point Só que já tava ativado Tem aquele caminho dali Que eu não quero seguir Quero passar por esse Porque tem esse treinamentozinho E aí vou descendo aqui Treinamento meio que escondido Alguns podem achar que é decoração Só que é treinamento Aqui tá um pouquinho difícil Consegui Sobe aqui Sobe aqui E sobe aqui na beiradinha E pula Então Também tem um caminho pra lá Mas eu vou seguir Esse daqui E caímos Nesse bloco Então tô nele com Lápis azul Glowstone Ouro e diamante Será que é nosso prêmio Não sei Tão vindo pra cá Tamo chegando Suba a escada E vença o Parkour Tamo chegando Aqui ó Vamos fazer uma descida épica Só que não Vamos descer normalzinho A escada Vou fazer um MLG de carrinho Não Ficou preso Só que era Carrinho Volta aqui Carrinho ficou preso ali Só que era pra gente Passar por aqui Só que não tem nada aqui Podem ver Se vocês souberem Um jeito de disponibilizar Pra download Eu vou colocar alguma coisa Eu vou colocar uns diamantes Uns prêmios aí Pra quem conseguir E essas coisas Esse bloquinho aqui É pra fugir daqui Essa sala de prêmios Essa sala de prêmios E vamos embora Vamos voltar lá pro início Que é facinho Depois dessas formas Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça as outras formas As outras formas de parkour Outras opções que tinha Um jeito de trolar o mapa Ultrapassar o mapa inteiro Fazendo só o parkour final dali Se vocês quiserem sobre esse mapa Quiserem que eu disponibilize pra download É só me contar com o que faz E essas coisas Então vou voltar lá pro início Por aqui Não consegui fazer aquele parkour Seguindo em frente Quase chegando E Chegamos aqui Vamos subir aqui Depois se vocês quiserem Eu preparo esse mapa Com os trilhos e tudo Pra versão 0.13 Que agora Eu tô na versão 0.13 Aqui era um treinamento de flechas Também outra função Você pega o arc flash E vai treinando aqui Ali era pra ser uma casa Eu acho Não sei E aqui E aqui o início do parkour Mas acho que foi nesse bloco Vocês caírem E irem pra frente Entra nesse buraco Não sei Chega aqui Então Vamos embora daqui Vamos embora daqui Saindo 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 Não se afogue Vou te tirar Sai Por que que eu entrei aqui galera Quem me explica Porque nem eu sei O que eu fiz Precisa Subi 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 Até aqui Pra dar o like final Brincadeira Não Não Visão Terceira Pessoa Ah Tem que tirar a bota A bota Tá interrompendo A chiqueza Da miss Deixa a cabeça Retinha Então Galera Quem gostou Quem gostou Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Quem gostou Quem gostou muito desse vídeo Também Deixa o seu like Ou quem gostou Ou quem gostou do vídeo Quem gostou muito 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 Desse vídeo Deixa o seu like Também Pra ajudar o canal Deem uma compartilhada Quem gostou do mapa Que eu fiz sozinho Demorou muito tempo Se inscreva no canal Então 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 Tchau Hum É difícil controlar Essa visa Em terceira pessoa Galerinha Então Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau Galera Uh Tchau Tchau